Beleza galera, vamos falar desse jogo aqui, Tron, que foi um jogo baseado num filme da Disney, também chamado Tron, filme de ficção científica misturado com ação e aventura, mas enfim, vamos falar desse jogo, esse jogo é o seguinte, você tem que pegar aqui esses itens de cada andar, nesse primeiro nível aqui eu tenho esses poderes, não sei, que eu tenho que estar pegando aqui para poder conseguir passar para o próximo nível, então esses quatro andares aqui, eu pego o elevador, vou para o segundo, aqui é um buraco, você cai, você pode subir e descer, essa setinha é para te levar rápido, fazer um transporte rápido de um lado para o outro, não preciso usar ela, agora vamos lá aqui, pronto, quando eu pegar aqui vai me abrir o transporte, pronto, teletransportei para o próximo nível, nível, é assim que funciona o jogo, você pega os itens de cada andar, de cada nível, e quando você pega, você viu que ele acendeu lá no meio, não estivesse falando, está liberando o transporte, depois que você pega todos os itens, ele libera o teletransporte para o próximo nível, sempre quando você sobe de um lado, você tem que subir para o próximo nível pelo elevador do outro lado, ó, uma setinha me levando, então você não consegue subir pelo mesmo elevador para o próximo andar, aqui ó, caí, morri por causa da seta, então você não consegue subir aqui, se eu subir aqui, eu só vou subir agora do outro lado, o elevador não me libera, né, para subir do mesmo lado, vou pegar aqui ó, nunca brigue com esses carinhas, nunca fique pulando esses carinhas aí que vem, esse sei lá o que, porque você sempre vai perder, porque é muito rápido a velocidade do seu pulo, não acompanha a velocidade que vem, aí vem de três, tem que dar três saltos, aí é complicado, pronto, aqui níveis, tem nível dois ou três, eu nem sei, enfim, deve ser o dois, tá, pode ser qualquer um, pronto, vamos pegar aqui ó, pronto, já fui, vamos para o próximo, tentar logo pegar ó, desço, isso, eu não vou tentar pular eles não, que é complicado, subo cá, aí eu só vou conseguir subir do outro lado, aqui eu vou ter que descer de novo, porque senão vai complicar minha vida, nossa, ah não, aqui me compliquei, me compliquei, aqui me compliquei, ó, é difícil, pronto, vamos lá, que agora vai, às vezes vem um tanque, quando chega a fase do tanque é complicado, acho que no outro nível, vocês vão ver, eu vou subir aqui, eu vou passar rapidinho, o outro nível tem um tal de um tanque que, nossa, é muito complicado, e aí vai aumentando, né, vai aumentando a, olha o tanque aí, falei dele, vai aumentando a dificuldade, mas é isso aí galera, na verdade aqui eu só queria só passar para vocês esse jogo, qual é a ideia do jogo, o jogo eu gostei, é um jogo que eu gostei muito, é, perdi, é um jogo que eu gostei muito, um jogo que, é, lá atrás eu joguei, faz muito tempo que eu joguei, mas muita gente não conhece, do Atari, e é um jogo que a proposta dele é essa, você vai subindo os níveis e vai passando, e vai aumentando a dificuldade, e é isso aí galera, é, já estou aqui produzindo outro jogo para vocês, um abraço a todos aí, até o próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau.